Oi gente, tudo bem? Mais um domingão aqui no canal e domingo vocês já sabem que é dia de collab com as amigas Jéssica Make, Coisas de Jéssica, Sandra Pinato, Michelle Mania Vaidosa, Bruna Lima e Gabi Leal Todos os domingos a gente faz o mesmo tema, mas são vídeos completamente diferentes, é super bacana Então se você tá chegando aqui agora pela primeira vez, meu nome é Bárbara Lopes E vou deixar os links dos canais das meninas aqui embaixo também pra vocês conferirem os vídeos delas E no vídeo de hoje, gente, nós vamos fazer com vocês uma maquiagem utilizando produtos que estavam esquecidos na penteadeira E tem vários produtos super legais, fiz essa maquiagem super basiquinha aqui pra vocês com esses produtos Então espero que vocês gostem, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece do joinha antes da gente começar E se inscreve aqui no canal também, se você ainda não é inscrito, pra você não perder mais nenhum conteúdo, tá bom? Então bora lá conferir como é que eu fiz essa maquiagem e quais são os meus produtinhos esquecidos aqui na penteadeira Então vamos lá começar essa maquiagem, gente, vou começar do zero aqui com vocês, hein Vamos limpar o rosto, eu vou usar essa água micelar aqui, ó, da Loli Make Cosméticos Que é uma água micelar muito boa, mas ela tava esquecidinha aqui na minha gaveta Tem vários produtos que eu descobri que estavam esquecidos e são muito bons, essa água micelar é muito boa Então eu já lavei meu rosto, agora eu vou ainda tirar um pouquinho mais de impureza Vocês vão ver que vai sair bastante coisa, ó, saiu sujeira aqui, né Mais um pedacinho de algodão e vou usar o tônico facial, esse aqui também tava esquecidinho Que é da Face Beautiful, Face Beautiful tem uma linha completa aí de cuidados com a pele, né, de pré-cuidados aí Então esse tônico aqui, gente, serve pras peles secas, né, não é aquele adstringente super seco Ele tem um cheirinho super gostoso também, vai ajudar aí a equilibrar o pH da pele Deixar ela mais em pinha ainda, preparadíssima pra gente passar maquiagem Agora eu vou começar a hidratação do meu rosto, vou passar água termal da Ruby Rose Faz tempão que eu não uso água termal, gente, eu tenho usado só as brumas Ai, essa da Ruby Rose é maravilhosa Ela tem um cheirinho de coco, assim, pra quem gosta, compra essa rosinha Quem não gosta do cheirinho de coco, compra a azul, que também é maravilhosa Então vamos deixar aqui a pele absorver Enquanto absorve, vou mostrar pra vocês o hidratante Que é esse aqui, ó, o gel hidratante facial da Daisy Peroso Dessa linha aqui, Base, que eu acho que já até mudou a embalagem Esse aqui, gente, assim, ele é mais indicado pra pele oleosa, né Então a minha pele que é mais seca, eu acabo não usando tanto esse gel hidratante aqui Então por isso que ele acaba ficando um pouco esquecidinho Porque eu preciso de mais hidratação do que ele me proporciona Assim, eu gosto que a pele fique mais melecadinha um pouco, sabe Com aquela sensação mesmo mais hidratada Mas eu vou caprichar bastante aqui, ó É um gel muito bom, tá Pra quem tem pele oleosa, ele é muito bom E ele é super cheiroso também Ó, vou espalhar bem aqui na testa Dos olhos aqui também é muito importante E o que sobrou, eu vou descer um pouquinho aqui pro pescoço, ó Ficou bem molhadinho Então vou esperar um pouquinho a pele absorver A gente já continua É super importante, gente Vocês esperarem a pele absorver os produtos Antes de passar outro produto por cima, tá Então vamos esperar um pouquinho A pele já absorveu aqui o hidratante Vou passar um primer, que eu quase não uso também E ele tá esquecidinho, mas ele é muito bom Que é esse aqui, ó Soft Matte da Veridica It Gente, esse primer é muito bom Ele esconde bem os poros, assim, ó Ele, eu digo que ele é um dupe baratinho do Porefessional Porque ele é muito pastosinho, assim, tem a mesma corzinha, ó E eu passo exatamente onde estão os meus poros, tá? Não passo no rosto todo, não Que não tem necessidade Aqui no nariz eu gosto de passar também E um pouquinho aqui, ó Entre as sobrancelhas também que eu tenho alguns poros abertos aqui nessa região E ele já dá aquela super disfarçada Agora de base, gente Eu vou usar uma que tava muito esquecidinha Mas é porque, na verdade, eu tenho dó de usar, tá? Porque ela é maravilhosa Que é essa aqui, ó Da Stelauder É a Double Wear Maravilhosa Ela tem uma super cobertura É uma base muito boa, mas eu tenho dó Então por isso que ela entrou aqui neste vídeo E, gente, eu vou usar também uma esponja Que faz muito tempo que eu não uso Que tá esquecidinha Que é a Real Techniques, né? Depois de Mari Saad Aí nunca mais usamos e falamos de Real Techniques Então eu peguei ela também pra gente usar Base aplicada Agora o corretivo que eu selecionei Pra gente passar Também é um corretivo muito bom Mas que tava esquecidinho Eu vou deixando de lado Vou usando os nacionais Acabo esquecendo Que é esse aqui da Milani, ó Conceal Perfect Muito, muito, muito bom este corretivo É dos importados aí mais em conta, né? Esse aqui eu ganhei da minha amiga Sandra Pinato Também está fazendo esse vídeo hoje, né? Então passem lá no canal dela depois Ó, é um tom bem legal, né? Passar mais aqui na beiradinha Espalho com a esponja por todo o rosto Agora pra selar tudo isso Eu vou usar um pó que eu amo Mas ele também tá esquecidinho Faz tempo que eu não uso ele Principalmente em vídeo pra vocês Que é o translúcido da Paiô, né? Falei em até outro vídeo aí de domingo Que ele é meu queridinho, assim, né? Produtos antigos aí que eu amo E ele tem uns brilhinhos, assim Ele é maravilhoso Então eu vou aplicar aqui, ó Vou aplicar com a esponja também Fazer um baking aqui no meu olho Que tem bastante produto Eu amo esse pó, gente Os brilhinhos dele deixam a pele maravilhosa Daí agora pra gente tirar o excesso desse pó Também vou usar um produtinho que tá super esquecido Espero que ele não fique tão claro pra mim Que é esse... Essa base em pó, na verdade Da Benefit Olha que fofa, gente Muito fofa, ó Eu ganhei ela no lançamento Ela vem aqui com um pincelzinho E vem com uma esponja também pra aplicar A cor que eu uso é a cor 3 Então eu pego ela aqui, ó Só pra gente poder Esfumar esse pó Acho que não vai ficar muito claro, não Espero Ó Então a gente vai varrendo esse pó Com outro pó Vou fazer o contorno com essa paletinha aqui, gente Ó Strobe & Glow Da SP Colors Que também estava super esquecidinha Ela tem aqui tons de contorno E tons de iluminador Os tons de contorno, gente Não ficam muito assim No tom da minha pele Vou usar esses dois do meio aqui, ó Misturados Então acho que é por isso Que ela acaba ficando um pouco esquecida Mas os iluminadores dela também são muito bonitos Contorno feito, gente Eu gostei do efeito, tá Assim, conforme a gente vai fazendo Parece que vai ficar estranha a maquiagem Mas vai dar tudo certo no final, tá Fiquem tranquilas De blush, gente Eu vou usar esse aqui, ó Da Bela e Brava Esse tom aqui Não tem nenhum tom específico, ó Mas é um rosinha bem bonito Esse blush fica um pouco esquecido Porque eu gosto daqueles mais cintilantes, né Então Eu acabo deixando ele de lado Mas, ó E tem um tonzinho super lindo também Agora eu vou passar outra bruma Que é essa daqui, gente Ó, da Love Beauty Ela fica esquecida Porque eu tenho dó de usar Essa é a verdade Que é a da Love Beauty Com a Natália Theodoro Essa aqui é a Sunshine Ela tem brilhos dourados Assim, maravilhosos Ela é muito, muito maravilhosa Mas eu deixo ela, sabe Guardadinha, assim Pra ocasiões especiais Ó, gente Já dá um outro up, assim Na pele, né Amo, amo, amo Essa bruma Deixa a pele absorver ela Um pouquinho aqui Pra gente poder Aplicar o iluminador Eu vou usar de iluminador Esse aqui, ó HD Glow Da Ricoche Esse iluminador é lindo, lindo, lindo Não sei porque ele fica esquecido Gente, não sei Talvez porque ele seja solto, assim Eu não tirei nenhum plástico dele Pra vocês terem uma ideia Porque ele é tão potente Que só um pouquinho Já fica maravilhoso, ó Olha que lindo Bem cintilante Aquele efeito, assim Molhadinho E pronta Vamos preencher as sobrancelhas E eu peguei um produtinho também Que faz bastante tempo Que eu não uso Mas é muito bom Que é a pastinha de sobrancelhas Da Vizela Essa aqui é a Hello Brow A cor que eu uso é a Claro Vou pegar um pincelzinho aqui Da Macrila Que já tem a escovinha Esse é o A14 E vamos preencher Olha só, gente Gente, um lado preenchido E o outro não Fica super diferente, né? Eu amo, ó A pastinha tem a cor perfeita Ela secou um pouquinho, né? Eu passei um pouquinho de diluidor Mas deu tudo certo, ó Super preencheu Fica bem naturalzinho E pra quem tem dificuldade aí, gente De preencher a sobrancelha A pastinha é o canal, tá? Vai dar super certo, ó Voltei com as duas sobrancelhas prontas E agora vamos fazer os olhos, né? Então no olho eu quero fazer uma coisa bem bafônica E uns produtinhos bem esquecidos mesmo Então vamos lá, ó Vou só passar a esponjinha aqui na minha pálpebra Eu já passei corretivo, né? Então não preciso neutralizar mais Vou pegar um pincelzinho de esfumar Esse é o 136 da Dye Makeup E vou usar aquela palitinha que eu usei pro contorno O mesmo tonzinho do contorno Eu vou passar no meu côncavo, tá? Tô gostando muito de fazer isso A gente vai usar um pigmento glitter aí muito legal Então, ó Eu pego aqui O tonzinho do contorno E vou fazendo aqui o meu côncavo Já chegando pertinho aqui do contorno do nariz também, ó Bem aqui pra cima mesmo Daí, gente Eu vou tentar usar essa paleta aqui, ó Da MAC Que é uma paleta que eu montei há muitos, muitos anos atrás Até quebrou uma sombrinha Hoje eu vou usar este verde aqui, ó Bem escuro Depois eu deixo anotado aqui no box de informações pra vocês Vou pegar esse verde escuro com o mesmo pincel Olha, pigmentado Eu nunca usei essa cor, gente Vocês têm ideia? Tava mais do que esquecida, ó Eu vou pigmentando aqui a minha pálpebra móvel E vou subindo para o côncavo Porque o pigmento que a gente vai usar vai ser verde também Então eu queria deixar Um fundinho de sombra verde aqui, ó Pode usar de outras paletas também Aqui o tema de hoje são maquiagens esquecidas, né? Essa paleta aqui, gente Nossa Eu montei, mas ela tá assim Super, hiper, mega esquecida Ó, começa a fazer um côncavo verde aqui, ó As sombras da MAC você tem que trazer bastante produto Tem que esfumar bastante Ela é uma sombra construível, né? Então vocês veem que eu coloquei, ó Ela já perdeu a intensidade Aí você coloca de novo e por aí vai Vai fazendo Ó, gente Achei que ela tá manchando um pouco, né? Eu tenho uma outra verde Que não é de uma paleta esquecida Mas vamos usar aqui pra ajudar Que é esse aqui, ó Da paleta da Mari Saad A 12x Tem um verdão aqui, ó Tá vendo? Vamos passar esse Que eu acho que vai dar menos trabalho pra gente Uma aqui O côncavo bem, né? Pra não ficar marcada a sombra Ó Um verdão E agora vamos colocar O pigmento, gente Que é um que tava super esquecido aqui também Mas vocês vão entender por quê É esse aqui, ó Da Florenza Ó Ele é muito lindo É aquele flocado, gente E assim É meio difícil a gente usar, né? Não tem assim um lugar Que a gente possa ir Principalmente agora na quarentena, né? Com esse pigmento Mas olha isso daqui, gente Ele é perfeito, maravilhoso, ó Eu vou até mostrar assim Porque ele voa Esse aqui da Florenza Deixa eu ver se ele tem número É o número 107 E ele é assim Um verde Com um reflexo azul Assim Muito lindo Vou fazer uma pastinha Com essa colinha aqui De glitter da Miss Lari Que faz bastante tempo que eu não uso Porque eu também não tenho usado Muito glitter E, gente Com um pincelzinho de esfumar Eu vou aplicando Aqui no meu olho Tem mais cola do que glitter Mas depois eu venho com ele seco Ó Eu vou aplicar em toda a minha pálpebra Com batidinhas Eu coloquei pouco glitter Na misturinha, tá? Por isso que ele tá vindo um pouquinho Mas eu já vou pegar ele aqui, ó Primeiro eu vou passar essa parte Que tá com a cola Até onde eu quero E depois Eu venho com glitter seco, ó E vou dando batidinhas nele aqui Pra ele fixar bem Apliquei o glitter Apliquei o glitter Vocês tão vendo Por que ele fica esquecido? Gente, porque ele vai pra todos os lados Mas não se desesperem, né? O que a gente vai fazer? Vamos pegar o pincel de pó Eu vou pegar bem pouquinho do pó Pra gente tirar ele aqui do meu rosto Tem até glitter na minha testa Não sei se vai dar pra ver no vídeo Mas realmente ele faz muita bagunça E ele, assim Ele é maravilhoso Mas ele não é pra qualquer ocasião, né, gente? Então por isso que ele acaba ficando Esquecido, ó Quando a pele tá bem selada Passa um pouquinho de pó E vai varrendo que sai tudo, ó Terminei aqui a pálpebra superior dos meus olhos, né? A parte superior aqui E, gente, eu fiz algumas coisinhas aqui Que eu não fui falando com vocês Então vou mostrar agora o que eu passei Bom, terminei de aplicar o glitter Passei essa paletinha aqui, ó A Letty Shine da Marisade Ela não tava super esquecida Mas ela é uma paleta Bem, assim, única, né? Então ela tem umas cores bem diferentes Eu usei a cor mais clarinha Que é o Tom Moon Pra colocar aqui no cantinho interno E também abaixo da sobrancelha Porque ela é praticamente uma sombra de glitter mesmo Depois, gente, eu passei um delineadorzinho Só aqui mesmo na raiz dos cílios Pra depois eu poder colar E esse aqui tava super esquecido E ele é maravilhoso Que é o da Belle Angel Eu amo, gente, amo Ele já não tem mais nem a escrita aqui, ó Porque eu já usei bastante mesmo O lápis preto que eu usei foi o da Dot Que também é um lápis preto muito bom Eu amo esse lápis Agora eu tenho testado vários outros muito bons também Então ele acabou ficando um pouco esquecidinho Mas ele é maravilhoso Super indico, assim Aquele lápis preto muito, muito bom Muito pigmentado mesmo E passei máscara de cílios Que essa aqui também tava esquecidinha Que é a da Eudora Soul Bomb Volumaço Maravilhosa também Tem um aplicador super legal E deixa os cílios aí bem pretinhos Esse aqui ganhei da minha amiga Rua Amador Um beijo, amiga Muito obrigada Passei então aqui Nos meus cílios superiores E agora vamos fazer a parte inferior dos olhos Eu vou fazer verdão também Então eu vou usar esse lápis aqui, gente Esse aqui ele não é esquecido Mas é que os lápis coloridos Têm estado na minha vida aí Eu não tô esquecendo deles, né? Esse aqui que eu vou usar É o da Vegas Que eu nunca usei Essa cor aqui Se chama Verde Água Da linha Traço Então o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui na minha linha da água E já dar uma sujadinha Abaixo dos olhos Olha só que lápis maravilhoso Ele é super em conta E ele é hiper pigmentado Amo esse lápis Então passei Já borrei aqui E aí pra sombra Essa paleta não é super esquecida Mas é a sombra que eu tenho dessa cor Que é a nossa queridinha Best 35 Pro Da SP Colors Então eu vou usar este tom aqui, ó Que é o tomzinho mate Pra colocar em cima Desta sombra aqui Já colei os cílios aqui Os cílios é o de sempre, tá, gente? Hashtag 07 da Dye Makeup Que eu amo E vamos para o batom, né? O batom também É um batom que faz um tempão Que tá aqui, tá esquecidinho Que é esse aqui, ó Da Face Beautiful Da coleção Musas Esse aqui é a cor Gabi Que é uma cor mais neutrinha, né? Como a gente tá com a maquiagem E como eu tô com a maquiagem bem, né? Espalhafatosa Vamos passar um batomzinho mais neutro Então vamos lá Ó É um tomzinho bem neutrinho mesmo Ele é super fininho Tem aquele cheirinho De babaloo de uva Que eu amo Batom aplicado Gente, eu amei essa cor É um tomzinho bem nudizinho mesmo, né? Pra mim ele ficou bem nude E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Maquiagens com produtos esquecidos Aqui na minha penteadeira Amei fazer esse desafio Amei também o resultado Uma maquiagem bem poderosa aí, né? Pra quem gosta desse estilo Bem poderosão Utilizando esse pigmento flocado, né? Não é nem pigmento assim Ele é um glitter Meio pigmento É tudo misturado, né? É um glitter mais difícil de usar Você fica com a sensação assim No olho dele Um pouco Uma camadinha um pouco grossa Assim Mas é assim mesmo, né, gente? Ele é um glitter realmente mais grossinho E aí é por isso Que ele acaba ficando esquecido, né? Porque ele também é muito espalhafatoso Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Da proposta do vídeo de hoje Me contem aqui nos comentários Quais são os produtinhos esquecidos Aí da penteadeira de vocês E se vocês fizerem maquiagem Com esses produtinhos Não esqueçam de marcar a gente Lá no Instagram Tanto eu quanto as meninas Pra gente ver, tá bom? E bora lá então Correndo assistir Ao vídeo das meninas, né? Vou deixar o link de todas Aqui embaixo Pra vocês correrem lá E conferirem as maquiagens delas Também Eu também já tô indo pra lá Conferir Porque eu amo, né, gente? Essas meninas Não esquece de me seguir Lá no Instagram Vou deixar aqui embaixo Pra vocês não perderem nada Tá bom? Um beijo, gente E até o próximo vídeo